Fala assim, porque eu tenho filhos já. Oh, não grava essas tiras, eu fiquei a pôr essas tiras aí. Olha só o teu palhaçado. Vamos esperar que eles vão. Agora sim. Canta bem devagar, mas eu vou pra cá. Oi. A mi Tom Martins, mi mamade meu. Tom Martins, nós me canada. Tom Martins, vou acabar no mundo. Mamá, eu deixo o cotelo. Mamá, vou acabar na praia. Esfla, ramerica tem. Porfla, cada vez mais. Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. Mamá, mamá. Mamá, 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 mamá. Mamá, nunca está chorando. Lágua já nega sai. Mamá, é só sorade. Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. Mãe, mamã, 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 mamã. Mãe, mamã, 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 mamã. Ah, sério, bate-me, mas não conseguia pôr um vídeo de que ele fez. Nunca, nunca na vida. Nós vamos muito nas brigadas. O cheiro é um bocadinho de estado.